No segundo dia de despachos no Palácio do Planalto, o presidente Lula se reuniu com ministros e também com líderes do governo no Senado e na Câmara. Na véspera da primeira reunião com os 37 ministros do novo governo, marcada para esta sexta-feira em Brasília, o presidente Lula teve uma agenda cheia no Palácio do Planalto. A maioria dos ministros já passou pela cerimônia de transmissão do cargo. Nessa quinta-feira, por exemplo, foi a vez de Simone Tebet ser empossada como ministra do Planejamento e Orçamento. O evento aqui no Planalto contou com a presença do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e titulares de outras pastas. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que até esta sexta-feira deve anunciar toda a sua equipe. Ele quer estabelecer uma ponte com estados e municípios, dando destaque à educação básica. Porque a educação, grande parte dos alunos são dos municípios e outra grande parte estão dos estados. É importante esse regime de colaboração, portanto o meu estilo será de ouvir atentamente todas as demandas e as dificuldades, tanto secretários, municipais, estaduais, governadores e prefeitos que estão tendo em relação à educação nesse país. Também presente à cerimônia, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse que a nova equipe já está trabalhando para atualizar os dados dos beneficiários do Cadastro Único e citou o compromisso do governo com os milhões de brasileiros endividados. Pontuávamos ali 66 milhões, hoje já se fala em 80 milhões de brasileiros. E há um grupo de trabalho que trabalha o projeto que popularmente na campanha foi chamado de Desenrola Brasil. Um programa de regularização para pessoas físicas, para micro, pequenas, negócios. E é aqui que vão trabalhar aí a solução, pensando na regularizar a vida das pessoas, dos pequenos negócios, mas também de, com isso, impulsionar a própria economia.